Um caminhoneiro abusou de uma adolescente de 13 anos e acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal. A gente vai agora ao vivo com a repórter Rivana Oliveira. Rivana, cadê você? Oi Silvia, olá pra todo mundo. Exatamente, é uma história bastante triste, né? Porque essa adolescente de 13 anos, ela já fugiu de cinco abrigos de São Paulo, né? Ela não tem mais a mãe, o pai também foi preso. E ela conheceu essa amiga pela internet e saiu em busca, né? Pegando carona com outros caminhoneiros pra tentar chegar a Rio Verde. Só que no meio do caminho, ela encontrou esse caminhoneiro que acabou deixando essa adolescente presa. E justamente pela astúcia dela de pedir ajuda através de uma mensagem de celular para a amiga, é que a polícia conseguiu chegar a tempo, prender esse homem flagrante, antes que esse estupro, né, de fato fosse consumado. Nós temos inclusive essa mensagem de áudio, nós vamos ouvir agora. Você não vai me deixar a mão nessa, por favor. Eu não quero ser abusada de novo. Eu sou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Já tô aí, já tô aí, já tô aí. E é isso. Pelo amor de Deus, me faça interesse. Esse áudio foi compartilhado e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu chegar até um quarto de hotel, no momento, então, que esse homem tentava concluir aí esse estupro. Eu vou conversar agora com Luiz Fernando Sanches, que é superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal, que vai explicar pra gente, então, como é que foi esse trabalho da polícia. Seja muito bem-vindo. A partir dessa mensagem, então, como é que vocês fizeram pra chegar até lá? Boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui novamente, Silvier. E, como você bem falou, Ivana, é uma história triste, reflexiva, mas, do ponto de vista de segurança pública, foi exitosa. Devemos, aqui, pontuar essa grande integração das Forças de Segurança Pública do Estado de Goiás, porque essa informação foi compartilhada com a Polícia Militar, que, de pronto, já colocou nos nossos grupos de inteligência, um grupo restrito, onde temos capacidade de compartilhar essas informações, e foi feita uma grande rede de busca para que a gente conseguisse prendesse, para que a gente prendesse esse caminhoneiro. Realmente, essa adolescente, ela queria chegar a Rio Verde, pegou essa carona em Goiânia, e, no caminho mesmo, o caminhoneiro já falou que não iria liberá-la, se ela não praticasse relações sexuais com ele, e ela conseguiu mandar essa mensagem. É uma mensagem forte, que provocou, realmente, a vontade, o engajamento de todos os policiais, e nós, internamente, comentamos, que, quando a gente vai atrás de operações, de buscas de criminalidade com drogas, com armas, ali a gente vai com engajamento, mas são bens materiais. Mas, nesse caso, era uma vida, era um trauma de uma pessoa e, talvez, a própria vida. Então, realmente, eles foram muito empenhados e tiveram êxito. Como que essa mensagem ajudou a polícia? Aqui no áudio, a gente não tem muitos detalhes, mas ela chegou a falar o nome do hotel, alguma coisa assim, que fizesse com que eles fossem encontrados mais rápidos? É, justamente. A gente tinha informações não minuciosas, algumas de rota, que ali iria para Rio Verde, a gente sabia informações do veículo também. Então, a gente conseguiu ali fazer uma grande rede e pontuar, assim, nós não fizemos mais que a nossa obrigação, nós temos que fazer isso. Mas, pontuar a ação dos policiais rodoviários federais, que fizeram essa abordagem perto de meia-noite, 100 quilômetros da unidade operacional. Então, eles realmente caçaram essa ocorrência, foram atrás de todos os postos de gasolina nos hotéis e encontraram esse caminhão próximo ao hotel e conseguiram ali conversar com o recepcionista e ver que eles estavam no quarto. E, já, quando eles chegaram próximo ao quarto, a porta estava entreaberta e essa adolescente já gritou pedindo socorro e os policiais puderam entrar, prender esse caminhoneiro e também salvar a criança. Eles, inclusive, já estavam sem roupa. E ele tem algum outro tipo de passagem pela polícia semelhante a esse crime? Não. O que a gente pontuou aqui é a história de vida dessa adolescente, né? História muito triste, que realmente comoveu todos na prévia da ocorrência, que realmente todos os policiais ficaram muito engajados para que essa adolescente não sofresse mais um abuso. Então, a gente pontua aqui, novamente, a parceria entre as instituições e, novamente, a PRF é uma polícia pequena, com poucos servidores. Nós somos apenas 2% da segurança pública do país. Mas é muito importante pontuar que nós temos as nossas abordagens otimizadas, nós fazemos abordagens com indicativo de inteligência, com tecnologia, informações. Então, nós somos muitos assertivos. Então, contem com a Polícia Rodoviária. Nós estamos aqui, realmente, para servir a sociedade e cuidar das pessoas. E essa adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar? É. Agora, com o desfecho, o caminhoneiro foi preso, a adolescente encaminhada ao Conselho Tutelar. E agora é o contexto social como um todo. Ela já fugiu de cinco abrigos. É uma história muito triste, mas, pelo menos, internamente, no âmbito de segurança pública, nós estamos muito satisfeitos, porque a rede funcionou mais uma vez. São vidas que a gente está protegendo, são traumas de crianças e adolescentes que a gente pôde minimizar. Então, eu, novamente, pontuo aos policiais que, de madrugada, caçaram essa ocorrência e tiveram êxito. E, felizmente, essa adolescente hoje está em segurança. Eu vi alguma pergunta para o superintendente? Eu também me toco a parte da adolescente, porque cinco abrigos já, infelizmente, se o Estado não tomar conta. E quando eu falo Estado, é questão mesmo, assim, das autoridades. Se as autoridades não acolherem essa menina como pai e mãe, não tem um futuro para ela. Não tem de jeito nenhum. É a perdição mesmo. Obrigada, meu amigo. Obrigada por ter vindo, viu? De verdade, do fundo do coração, um beijo na sua esposa, na sua família. E, Revana, obrigada também pela sua participação. Fica aí o alerta para as autoridades, né? Já que ela passou por tantos lugares, quem sabe Goiás não consegue acolher essa menina e dar dignidade para ela.